Os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e do Meio Ambiente lançaram uma nova edição da Operação Guardiões do Bioma. Milhares de profissionais da segurança vão atuar no combate a queimadas e incêndios florestais. Serão 170 milhões de reais em investimentos na segunda edição da Guardiões do Bioma. A operação prevê a instalação de 10 bases das forças de segurança e de órgãos de fiscalização ambiental para uma atuação mais rápida. A ideia é investigar também financiadores e mandantes de crimes ambientais diversos. Outro foco do nosso trabalho, também prioritário, é a investigação das organizações criminosas responsáveis pela extração ilegal da madeira, muitas vezes pelos incêndios ilegais, pelo tráfico dessa madeira, identificar para onde está indo isso, para onde está indo a nossa fauna, para onde está indo a nossa flora, como está indo, quem são os responsáveis e punir essas pessoas. O trabalho é coordenado pelas Polícias Federal e Rodoviária Federal, pela Força Nacional de Segurança, com apoio da FUNAI e de órgãos de fiscalização, como IBAMA e ICMBio. 15 estados da Amazônia, Cerrado e Pantanal estão incluídos na ação. Nós estamos integrando as ações, integrando as operações para ser mais eficientes, mais eficientes no combate, no combate às queimadas e incêndios florestais e também no combate aos crimes ambientais. De forma integrada, nós estamos atuando agora com a troca de informações entre os ministérios e trazendo tecnologia. De forma integrada, nós estamos atuando agora com a tecnologia.